Salve rapaziada, Bebe aqui, trazendo vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação de uma batalha muito braba, vocês me pediram bastante, dois MCs que vocês gostam muito e tem um especial que vocês racham o bico que eu racho o bico também, vocês já estão vendo quem que é, 90 vs CH, mais uma de um milhão de batalhas que já tiveram deles né, sempre trago 90, CH, Dudu, ADM, KW, vocês já devem estar cansado de ver, mas sempre que eu acho que acabou tem mais uma, que é a grande final do ES 2018, 90 CH, segunda eliminatória, segunda fase Mas antes de eu começar essa brincadeira aqui, deixa o seu like, se inscreve, que todos os dias eu trago pelo menos 3 vídeos, então acho que merece o seu like, o seu inscrito, o seu like que vai me ajudar muito, então vamos que vamos rapaziada, batalha vai ser brava, tenho certeza, vou dar muita risada, porque os dois são muito, eles mexem muito, tem muita expressão facial dos dois lados, então vamos ver se é legal Sem mar de longas, 3, 2, 1 Acabando com você, cê tá ligado que é churapa, mesmo seu mesmo sec, acabo com tua rapa, hoje é por 90 te tirando desse mapa, porque olha o seu azul, aqui não dá pra tu, menino 90 brilhando estilo líquido, é só você olhar cada lugar, onde eu vou dos pentes calços, você vai ver que eu não sou falso, olha para a ponte, você vê a luminosidade dessa cidade, pode brindar sua liberdade, hoje sempre liberdade, Mas tu tá sem sorte, e hoje é liberdade, amanhã cê brinda morte, é o início da sua nova vida, ou a sua nova vida, vai ser o fim até porque hoje tá destruída, nova perspectiva manda o paradinho, eu digo vim da sua vida, vida como o MC, que acaba aqui, a partir de agora cê não tem, e quem mandou cê vim aqui não manda bem, carai, é melhor ficar concentrado, porque se não volta para casa chorar pro teu pai É, foi freestyle, um ataquezão aí, não foi assim surreal o ataque, mas foi um ataque de freestyle, é bom O CH O México O México O México Quem enxerga a luz, você tem problema de ótica Se a estrela vai virar poeira cósmica Não vou te perdoar, não Mas eu te mostro que aqui não tenho disposição Por isso, mano, eu fui pro inferno de vivência Voltei discordando minha alma de experiência Se quiser falar que eu vou morrer Mas agora aqui eu acho que você correr Suave, mano, isso daí é vida O que é mais motivador do que não ter uma saída Referência, referência Vira o beat, segundo round Mas aquilo é tal de uma vez Mas hoje você vai cair Você sabe também que agora eu vou te consumir Cantou muita marra e virou até me chamem Tipo, foto, diamante, você vira um morigame E hoje eu não vou perdoar E hoje também é que você não vai passar Canta marra, mas hoje é seu fim Eu faço mais estrago nessa vida do que já tinha no tempo chaulim Olha, pois é assim que eu faço CH te mostra que fome no espaço Eu te ganho, mano, demorou É assim que cantar marra e seu tempo de MC acabou Por isso, mano, agora CH pronto Já daqui é irrespondida, tudo na sua conta Mas deixa eu te explicar Mas como que você cantar marra e não tem disposição Traduzindo, vai falhar Um bom ataque também Tá bem equilibrada essa batalha, viu? Bem equilibrada Vamos ver a resposta do Mão de Apes Eu viro uma poeira cósmica Tá buscando Lembro se eu morrer ainda a brilho Durante muitos anos Que você tem para você me enxergar Mas do mesmo jeito noventa te deslacerar Menino, pra mim você é retardado Eu moro na rua sem saída Onde você entra sai falando da mandato Aqui é minha moradia Na rua sem saída que eu faço minha poesia Menino, olha só Aqui você é um moleque Vai lá pro fundo do poço Que você encontra minha tag Caralho É lá que eu a abdito E é por isso, menino, que agora eu modifico Pra mim aqui você é um vacilão Foda-se o seu Pra mim estrela é meus irmãos É dela que eu me enxerguei É minha estrela guia Fazendo poesia como faço todo dia Menino, pra mim você que não é um MC Falhar de verdade é não botar o nome aqui Terceiro Os dois pra mim foram bem equilibrados Tá ligado Ninguém fez nada surreal até agora Em nenhum dos dois rounds Tipo Estão rimando bem Tá ligado Estão rimando de boa Ninguém Ninguém teve muitas falhas E também ninguém fez tipo Fatality Os negócios assim, sabe Equilibrado Terceiro round, também acho Vamos ver essa brincadeira Agora vai ser mais legal, né Bate e volta sempre é mais da hora No meu ponto de vista No 30 segundos ele permite mais freestyle E aquela coisa ficar embalada ali falando Mas Bate e volta ele é mais dinâmico Que ele dá uns fatality melhor Então Vamos ver essa brincadeira aí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Caralho Toma, toma 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 É pau, é pau, cê pode falar também que você é um MC Cê acaba de mostrar que agora vai te destruir Cê fala muita merda no bagulho Cê agacha bem e aqui te afoca Desde 2007 você já era MC Antes dessa porra virar moda Error, eu não acredito sua trajetória Mas eu vou pegar minha maior referência Pra que continuasse, pois hoje também vai ser o meu dia de glória Error, eu não acredito que você é MC Na hora que você falou na pista Você que ficou um tempo sem saída Perdeu a sua vida, botou algum nome na pista Cara cega Eu não foco só no presente, porque o futuro você só encontra no passado Oh, tem que estudar Olha só, essa aqui é a parada Até porque se você não sabe porra nenhuma do passado Seu futuro, meu parceiro, me desculpa, não é nada Eu posso morrer no presente, mas eu deixo pra ex Um legado e um esforçado Eu não tô falando, na verdade, você tem um entretenimento Deixa o legado e um esforçado Sua mente é um diário de dependo Mas eu vou mexer, eu só vou ligar O meu vento vai chegando logo no passado Você é o MC que rima pro presente Um ano, você é lenda, então já não é passado Tem uma opinião já de quem ganhou Já tá na minha cabeça já quem ganhou Mas deixa eu ver o que os jurados vão fazer Que não é fácil Esse resultado não foi nada fácil Nada fácil, bem equilibrado essa batalha Era um virando toda hora ali Difícil Quem que passou nisso daí? Deixa eu ver 40 segundos, vamos ver junto, vai Vamos ver Quem acha que o CH merece a dele pra semifinal faz barulho? Computado Quem diferentemente acha que deu 90 Ele merece a dele pra semifinal pra barulho? Só pra confirmar, barulho pra 90 Barulho pra CH Fechou que fechou Jurado, 1, 2, 3 3, 2, 1 Tá Tenho a minha opinião já O que será que é? O que será que é? Daqui a pouco eu falo Vamos falar primeiro dos dois primeiros rounds Bem, primeiro round O 90 fez um ataque ali normal Vocês devem estar curiosos Também estou querendo falar Primeiro round O 90 fez um ataque normal Tipo, nada demais Bem tranquilo assim Fez o que tinha que fazer, tá ligado? Depois o CH respondeu Respondeu bem Pumba, ganhou o primeiro Eu levei em conta Até o momento que vira o beat Eu analiso separado Eu tenho jurado que analisa junto Eu analiso separado primeiro, segundo Mesmo quando vira o beat Então eu peguei até a última rima do CH Antes de virar o beat Naquele ali Eu acho que o CH conseguiu ser melhor Beleza CH primeiro CH fez um ataque bom Tá ligado? Aí a resposta do 90 Foi um pouco melhor Do que a resposta do CH No primeiro Então Meio que deu o mesmo Por isso que eu falo Que tem que avaliar separado Porque se fosse avaliar Numa coisa só O 90 teria sido Um pouco melhor que o CH Nos dois rounds Tipo Na soma total Saca? Tipo A resposta do CH foi boa Ganhou o primeiro Mas a resposta do 90 No segundo Foi bem melhor Tipo Por isso que tem que avaliar separado Se eu avaliasse tudo junto O 90 teria ganhado De 2 a 0 Mas eu não faço isso Porque eu acho injusto esse método Eu avalio separado Portanto Cada um ganhou um round Beleza Terceiro round Terceiro round Cara Foi um round Extremamente difícil Só até vendo nos comentários aqui Que eu vejo que tem É um pouco Tá um pouco dividido aqui Tá ligado? Vejo que tem gente Que acha que deu 90 Tem gente que acha que deu CH Enfim Bem equilibrado E a gente tem que avaliar Uma coisa no A gente tem que avaliar Muitos critérios Quando a gente avaliar uma batalha Isso é um dos motivos Pelo qual as pessoas não entendem Ah Vocês querem padronizar freestyle Vocês querem dizer o que é certo O que é errado Não se trata disso Se trata de ser o mais Justo possível Vamos pegar um exemplo aqui Os dois caras Estão mandando punchline Os dois estão encaixando no beat Aí o que a gente faz? Se os dois estão mandando punchline boa E os dois estão encaixando no beat Que é o mínimo A gente tem que começar a avaliar As outras coisas Um cara está rimando Só suporte E no final solta uma punchline E o outro está fazendo Uma métrica intercalada B a B Rimando com rima interna Sabe? E também fazendo punchline Quem que merece mais? Esse cara Tem mais técnica na estrofe dele Não é à toa que é por isso que o Dudu ganha quase tudo Por causa disso Porque o Dudu tem muita técnica Por mais que seja ele uma coisa bem de freestyle mesmo Ele tem essa técnica Ele tem uma métrica absurda Você pega outros MCs por exemplo também Salvador tinha uma métrica absurda Por isso que ele ganhava bastante Por aí vai Então a métrica ela é muito importante Não é só a punch final que importa Tá ligado? As pessoas não tem isso na cabeça Geralmente o público que é mais leigo Que só assiste pela internet A gente tem essa ideia de que É a punch que importa Então se o cara soltar um fatale Ele é o que ganhou Não é assim que funciona O que adianta o cara soltar um fatale E não falar nada durante o resto do round? Então só eu explicando isso Porque os dois em quesito punchline Estavam em um âmbito de igualdade Tanto CH quanto 90 CH mandava 90 Estava aqui ó Um respondendo o outro Estava muito igual Em punchline Então o que eu fiz para avaliar Quem ganhou? Avalio o resto Flow Presença Métrica Criatividade Outros fatores Tá ligado? E ainda assim avaliando tudo isso Eu achei que foi bem equilibrado Bem equilibrado O meu voto Vai para o CH Tá ligado? Eu acho que ele ganhou por bem pouco Mas Mas Uma questão Muito pessoal Em relação àquilo que a gente considera Punchline Teve uma rima do 90 Que eu não achei que foi Tipo Uau Tá ligado? Que foi aquela rima do É Ah Para você Como é que era? Do passado em relação ao futuro Eu achei que ficou muito no âmbito do Do tipo assim Sabe aquelas frases que você fala Tipo motivacionais assim Que no fundo elas não tem muito sentido Mas parece que tem Ficou muito nessa lógica pra mim Essa frase do 90 Tipo O seu futuro está no seu passado Tipo Sabe Que nem você falar Sei lá A sua força está no seu pensamento Sabe Essas coisas meio assim Tipo Que é muito superficial Então por isso Foi por essa rima Que eu achei que o CH ganhou Porque eu acho que ele foi mais criativo Até na última rima dele ali Ele falou um negócio de paleolítico Tem toda uma criatividade maior E durante o round inteiro ele foi assim Mas a melhor rima pra mim do round Mas a melhor rima pra mim do round E essa é a prova De que não é uma rima Que nem a batalha A melhor rima pra mim Foi a do 90 Que ele fala Como é que é? Hum Como é que é um ano Você é lenda Passa mais dois Você não é nada Alguma coisa assim Tipo mano Foi muito boa essa rima Muito bom o jeito que ele construiu Então assim Pra mim a melhor rima do round Foi a do 90 Mas eu achei que o CH ganhou Porque no âmbito geral Todas as voltas do terceiro round Acho que ele foi mais completo Apesar de que a melhor punchline Foi a do 90 Então tem que ter isso em vista Porém cara Eu acho que se eu estivesse lá Como plateia Existe a possibilidade De eu ter votado no 90 Porque ali no momento Você tá ali frenético e tal E o 90 ele é mais marcante Que esse do presente O CH ele fica tipo Fica doidão lá Mas ele faz um âmbito mais elérgico O 90 faz um âmbito mais agressivo Assim Então eu não sei É o que eu não sei Não tem como eu falar Que eu votaria se eu estivesse na hora Como jurado Eu voto no No CH Concordo com os dois jurados E também com a plateia Pra mim o CH ganhou Mas ó Por isso aqui Se o 90 passasse Não seria injusta Hipótese alguma De forma que Mano É que eu não fiz por nota Tô fazendo aqui mesmo Escutando só Mas se eu tivesse feito por nota Tanto no método que eu utilizei na aldeia Junto com o Dimas Ou nos métodos que eu uso aqui no meu canal mesmo Seria uma diferença Mínima Tenho certeza Cara Tenho certeza Que a diferença ia ser nada Então se o 90 passasse Não seria injusto Sempre falo Quando a diferença é mínima Tanto faz quem ganha Porque aí vai naquela questão Da percepção da margem de erro Tipo Pra mim Foi o CH Mas por meio pouquinho Mas quem ganha Tipo um outro cara Por um pouquinho Mas não foi o 90 Entendeu Então esse é o tipo de round Que qualquer um que ganhasse Tava justíssimo Porém pra mim Foi CH Então acho que ele ganhou de 2x1 Parabéns aos dois MCs Rimaram muito Pelo que eu tô vendo aqui Foi uma eliminatória Então depois do 10x90 Não teve mais chance de participar Triste Cara esforçada Aí já foi pro Nacional várias vezes No chave No chave Enfim Falando também de Nacional Boa sorte pro Cronos Nosso vesgo favorito Capixaba Volta o fé Que ele vai rimar muito lá Essa chave Tá embaçadíssima Do Nacional Tô esperando essa brincadeira Mas só toma Diana 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 Enfim Embora acontece Mas assiste essa porra Tem muito mais que falar não Máximo respeito ao canal do Dimas Máximo respeito ao 90 Ao CH Ao ES Ao Feijó A todo mundo Salve pro Mike L Enfim Brabo demais essa batalha Espero que vocês tenham gostado Pra mim foi 2x1 pro CH Comenta aí sua opinião Achou que deu 90? Achou que foi outra coisa? Fala aí Fala mesmo Comenta aí Diz o que você pensa Enfim Tem muito mais que prologar não Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Banwebs Tamo junto Satisfação E é nóis